Música Os professores da Rede Pública Estadual de Ensino vão receber gratuitamente computadores portáteis acompanhados de acesso à internet. O projeto, prevendo a distribuição dos notebooks, já havia sido aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa e agora foi sancionado e transformado em lei pelo governo estadual. A previsão é que 40 mil computadores sejam destinados aos docentes através do programa Aprendizagem na Cultura Digital. Os equipamentos deverão ser usados na otimização dos processos de ensino e aprendizagem, ajudando na atividade docente tanto em sala de aula quanto no trabalho remoto. Conforme a proposta, os professores efetivos receberão os notebooks na modalidade doação e ficarão responsáveis pela manutenção do equipamento. Já os professores ACTs, admitidos em caráter temporário, receberão os computadores em regime de comodato e poderão ficar com os equipamentos enquanto estiverem em atividade nas escolas estaduais. Presidente da Comissão de Educação do Parlamento, a deputada Luciane Carminati, falou sobre a iniciativa. Não dá para se imaginar 2021 sem acesso à tecnologia num centro de educação, numa unidade de educação. Então, essa conquista, embora ela está vindo tarde na minha avaliação, mas ela é fundamental e precisa ser reconhecida. Claro que junto com o notebook nós temos que garantir que as escolas tenham capacidade de suportar a demanda de energia, que os profissionais da educação estejam qualificados para o uso dessa tecnologia e nós queremos dar um passo a mais. Após essa aprovação, queremos que os estudantes também possam ter acesso também à tecnologia e os profissionais da educação que estão na escola. Não só o professor, mas todo o suporte pedagógico também precisa ser incluído.